E lá vamos nós, a super encomenda do Douglas Rimura-san, nosso cliente. Ticomizuê especial, montagem aço carbono, híbrida, com Tsubá, que é intercambiável, como está nos vídeos de testes da espada, feito em Semban Shuriken, 8mm de Tsubá de espessura, o Bokuto Aramaki, bastão espada ninja, estilo Jedi Sif, com o punhal embutido. Bokuto Aramaki com Tsubá. E aqui ele controla a medida para o tamanho do cabo da Ticomizuê. E a Ticomizuê especial. Bastão, bengala. Pedestal, Bokuro para colocar nas costas, kit de limpeza. Domo arigatou, gozamastá, osu.